A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é uma câmara que está colocada precisamente na zona sul de Vila do Conde, lá do lado do rio, junto à foz do rio Ave. Estamos a ver ali os dois paradões e de repente puseram aqui, então, nestes últimos tempos, este vaso, esta árvore que não estava aqui ainda há uma semana atrás. Mas são imagens em direto, então, de Vila do Conde. Nesta altura vamos também para a póvoa de Varzim, imagens em direto. Ora, aí está a Igreja Matriz, onde estão a decorrer todas as cerimónias da Semana Santa, onde vamos estar mais logo também em direto. O céu cinzento, muitas nuvens para já sem chuva aqui na póvoa de Varzim, mas tudo cinzento também. Vamos até Esposende para vermos também imagens em direto do Esposende, nesta manhã. Também tudo cinzento, a maré com baixa mar, mas muitas nuvens, como podem ver, são, então, estas imagens que nos chegam em direto do Esposende, nesta nova manhã. Bom dia! É bom saber que está na nossa companhia. O Esposende E ontem tivemos a primeira transmissão em direto da Norte Litoral TV para esta Semana Santa, com, aliás, foi a segunda transmissão direta. Depois do Domingo de Ramos, tivemos o concerto que já pode ser visto na programação da Norte Litoral TV, com o Corteto Varazim e também com o Coral Ensaio, dirigido pelo professor Abel Carriço e a participação especial da Soprano, que esteve presente a Margarida Hipólito como convidada muito especial. Hoje é Quinta-feira Santa, vamos teres mais uma transmissão direta na Norte Litoral TV, a partir das cinco da tarde, na Igreja Matriz, a celebração da Ceia do Senhor, vamos teres também a cerimónia do Lava Peste e a procissão eucarística. A não perder-se na Norte Litoral TV, mais logo, a partir das cinco da tarde, para todo o mundo. E é sempre importante saber que os nossos imigrantes também vão acompanhando, assim, a Semana Santa do lado de lá, digamos assim, à distância, com a transmissão direta da Norte Litoral TV, como aconteceu ontem à noite, e que vai ainda acontecer até ao próximo Domingo de Páscoa. Uma referência, então, para as nossas plataformas, em que estamos em direto, temos a Norte Litoral TV, www.nortelitoral.tv, temos também a MEO, com este código, que está aqui em cima, 182515, basta clicar no botão verde do telecomando MEO, marcar, então, este código e começa a ver, fazendo ok, a Norte Litoral TV em direto, este programa, ou então toda a programação que temos, 24 horas por dia. Mas também temos o YouTube, com o nosso canal YouTube, Norte Litoral TV, e também, através da SAP Vídeos, nesta altura, em direto, e duas páginas no Facebook, duas, a página Norte Litoral TV, e também a página do programa Nova Amanhã. Portanto, está a ver que é fácil estar connosco todos os dias. Vamos às farmácias de serviço para esta quinta-feira santa, 29 de março, na Póvoa do Farzim, a farmácia Maria de Aira, Vila do Conde, a farmácia Santos. É sempre um prazer estar na sua companhia. Mais lá para a frente, vamos ainda olhar as primeiras páginas dos jornais na revista de empresa. Vamos também dar os parabéns a quem hoje faz anos está ligado ao Facebook da Norte Litoral TV e os famosos que hoje fazem anos também. Para já, vamos então olhar a previsão do tempo, segundo o Instituto Português de Mars, e da atmosfera. Ora, cá está a previsão do tempo para hoje. Reparem que tudo cinzento, muita chuva, especialmente a partir da tarde, as temperaturas máximas a descerem, 13 graus para a cidade de Viana do Castelo, para Braga, também para o Porto. As mínimas a descerem para os 5 graus de Braga, 6 de Viana, 7 do Porto. Muita chuva, ondulação com cerca de 3 metros de altura. E temos o alerta laranja quanto à chuva e quanto à agitação marítima. Podem ver ali precisamente no canto os avisos. Grande parte do território com aviso laranja, amarelo, e só ali ao centro está tudo muito normal. Portanto, vamos esperar um dia de muita chuva para hoje, segundo o Instituto Português de Mars e da atmosfera. Já sabe que nos pode ver calmamente em sua casa, através da Norte Litoral TV, através da Mel 182515, mas também no seu smartphone, no seu telemóvel, no seu tablet, enfim, em qualquer estabelecimento. Portanto, o seu café preferido, desde que tenha o serviço Mel, nós cá estamos para vos acompanhar em direto, em cada nova manhã. Para já, para já, vamos então olhar as primeiras páginas dos jornais, a nossa revista de imprensa. MÁFIA DOS COLÉGIOS 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 Ora, cá está, começamos pelo Jornal Correio da Manhã, Máfia dos Colégios saca 36 milhões ao Estado, depois temos ali a herança de Salgado, que deixa buraco de 1,6 mil milhões no Novo Banco, entretanto, no Sporting, William regressa em Braga. São os grandes títulos que fazem a primeira página, então, do Correio da Manhã de hoje, com ainda um destaque lá em cima, para a esquerda unida, contra a expulsão de russos aqui em Portugal. Vamos passar para o Jornal de Notícias, contratos de 18 anos, para assegurar militares, depois temos também o grande destaque, que vai para esta fotografia, médicos de família não evitam ida às urgências. É, então, o grande destaque nesta primeira página do Jornal de Notícias, passando para o Jornal Público, lá em cima temos a pensar em Trump, Kim Jong-un exibe apoio chinês. Entretanto, o Governo vai ter de comprar, à pressa, pulseiras eletrónicas, mais de 1.500, já sabemos, helicópteros com curso de aluguer, falha pela segunda vez, e para o combate aos fogos. Vamos agora passar aos jornais desportivos, passando para o Jornal A Bola, Sálvio e Rubem Dias dão sinais positivos, estarão às ordens de vitória no sábado. Regressos à vista, então, destes dois jogadores. Entretanto, lá em cima, William Carvalho aumenta as dúvidas, Bas Dost procura a melhor sequência da época, e quanto ao futebol do Porto Conceição, com novas dores de cabeça, Liverpool piscou o olho a casilhas, é também outro dos títulos. Passamos para o Jornal Record, Ora, cá está Jesus irritado com a lesão de Patrício, treinador, pretendia que o guarda-redes voltasse mais cedo da seleção. Entretanto, Rubem Dias já está ok, e ali, ainda ao canto, cá em baixo, temos os dragões que tentam cusique. O Besiktas, entretanto, ataca Brahimi. Vamos, por último, encerrar esta revista de imprensa, olhando a primeira página do jornal O Jogo. Gonçalo é para renovar, lesão de Diego Reis, abre espaço a Osório no dragão. Entretanto, temos também Bruno, que pensa ir para o banco no próximo jogo, e a entrevista com Ricardo Horta, que diz que o Braga já podia estar em terceiro lugar. São, assim, as notícias que fazem as primeiras páginas dos jornais, na nossa revista de imprensa. Imagens em direto da Póvoa de Varzim, com um sol tímido, tudo muito cinzento, mas atenção que, a partir da tarde, muita, muita chuva, é o que nós vamos ter aqui na cidade da Póvoa de Varzim. Entretanto, já estivemos em Esposento, já estivemos em Vila de Conde, já estivemos na Póvoa, vamos ao outro lado do mundo, vamos até Tóquio, no Japão, para termos imagens em direto de Tóquio. Nesta altura, no Japão, são 5 e 16 minutos da tarde, portanto, já a final de tarde, pôr do sol no Japão, estamos a ver Tóquio em direto, 20 graus de temperatura em Tóquio, nesta Bahia, que serve a capital do Japão. Portanto, do outro lado do mundo, 5 e 16 da tarde, final de tarde, estão quase a chegar a sexta-feira, mas nós, por cá, ainda estamos a começar este sábado, aqui na Norte Litoral TV. Como sempre, vamos também dar-vos parabéns, a quem hoje faz anos, não sem antes dizer-vos que foi neste dia que os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil, isto em 1549. Entretanto, em 1871, era inaugurado o Royal Albert Hall, em Londres, ali junto a Hyde Park. A Ponto Vasco da Gama foi também inaugurada neste dia, em Lisboa, em 1988, e foi precisamente neste dia, mas em 2015, que Miguel Albuquerque sucedeu a Alberto João Jardim na presidência da Ilha da Madeira, do arquipélago da Madeira. Entretanto, lembrar uma vez mais as farmácias de serviço para hoje, nunca é demais lembrar que na Póvo de Varzim, hoje, quinta-feira santa, temos de serviço a farmácia Maria de Era, em Vila de Conde, a farmácia Santos. Agora vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos, está ligado, então, ao Facebook da Norte Litoral TV. Ora cá estamos, então, rodeados de balões, para dar-se assim com, estar bem colorido e bem alegre, os parabéns a quem hoje faz anos, o ator Lima Duarte, brasileiro, faz hoje 88 anos, também o músico grego Vangelis, está de parabéns, 75, o cantor Fernando Tordo, completa 70 anos, o ator e produtor brasileiro Jorge Fernando, faz 58, o ex-futebolista Rui Costa, completa 46 anos, temos também gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV a fazer anos, a cantora Ana Querido, faz hoje anos, a Ana Marques, da Corporexano, faz anos também, também o António Grifo, está de parabéns, o Armando Ramalho, a Maria Conceição, a Leninha Silva, o António Magalhães, de parabéns também, o João Neves, o Virgílio Sousa, o Pedro Lopes e o Ricardo Coentrão. Para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida, se possível, assim, na companhia da Norte Litoral TV. Voltamos a ter imagens lá de fora, Vila do Conde, Azurara, ali ao fundo, mais ali, do lado direito, em cima, temos também Mindelo, esta é a zona da Foz, do Rio Ave, do lado, do lado do Rio, junto precisamente ao molho, à Foz do Ave, estamos a ver imagens indiretas e com muitas nuvens, a temperatura nesta altura, na casa dos 7 graus, na cidade da Póvo do Verzinho, muito frio, vê-se, aliás, por este rapaz, que está de gorro na cabeça e que, naturalmente, se está a proteger do frio, está realmente muito, muito frio. Aqui vamos ver, então, a Foz do Rio Ave, viemos melhor, antes de colocarem aqui, esta árvore que colocaram há cerca de uma semana atrás, mas, de qualquer forma, imagens em direto. Póvo do Verzinho, também, com muitas nuvens, aqui um sol, parece que ligeiro, mas, atenção, que para a tarde vamos ter aí a tempestade, creio que se chama Irene, que vai estar a fazer-nos companhia, então, por estes dias, aqui, no norte do país. Entretanto, também podemos voltar a lembrar as farmácias de serviço para hoje. Póvo do Verzinho, a Farmácia Maria Deira, Vila do Conte, a Farmácia Santos. Já sabe que, de segunda a sexta, nós cá estamos, para o acompanhar, nas diversas plataformas que temos a Norte Litoral TV, este é um serviço que queremos levar, também, da Póvo do Verzinho e Vila do Conte, a televisão da Póvo do Verzinho e Vila do Conte, a todos os imigrantes, que, assim, vão estando na nossa companhia e vão, também, aproveitando para ver o nosso programa, ter as notícias da Póvo, as imagens da Póvo, do Vila do Conte, desposente, desta zona, é bom contarmos convosco todos os dias. Não se esqueçam que hoje contamos também convosco a partir das 5 da tarde, é quinta-feira santa, hoje é um dia destinado, por tradição, à visita às igrejas, mas, antes disso, às 5 da tarde, 17 horas de Portugal, vamos ter a celebração da Ceia dos Senhores, a cerimónia do Lava Pés e a posição eucarística, é uma transmissão que vamos fazer em direto da Igreja Matriz, precisamente hoje, a partir das 5 da tarde, cerimónias presididas pelo Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco Senra Coelho, que cá vai estar. Nós estamos, é praticamente, no fecho desta nossa edição da Nova Manhã, sempre às 9h05 chegamos, ficamos aqui breves minutos para lhe trazer o melhor acordar o melhor começar do seu dia com a Norte Litoral TV. E pronto, estamos assim a fechar-se esta nossa edição da Nova Manhã para a Quinta-feira Santa, o dia da Ceia do Senhor, a tradição da visita às igrejas e fica a promessa de voltarmos, apesar de amanhã ser feriado, Sexta-feira Santa nós cá estaremos e à noite, se o tempo permitir, transmitir também a posição do enterro do Senhor. Nós vamos mesmo ficar por aqui nesta nossa edição da Nova Manhã, fica a promessa de voltarmos amanhã às 9h05. Entretanto, não se esqueça de estar atento a toda a nossa programação da Norte Litoral TV, não deixe de ver o concerto de ontem à noite que já está disponível na nossa programação com o quarteto Verazin e também com o Corala e Saio. Um grande abraço, tudo bom para si, até mais logo em direto a partir das 5h da tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL